E ae novinha, ela me pede o namoro, mas eu recusei na hora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Aí complica, aí complica, só me dê uma vez achar que é o amor da minha vida Aí complica, aí complica, só me dê uma vez achar que é o amor da minha vida Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo mesmo, não quer se apegar Nós é bandido e nós não namora Vai ser vagabundo e vagabundo 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 não namora DJ Dazinho tá tocando E ae novinha, ela me pede o namoro, mas eu recusei na hora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Aí complica, aí complica, só me dê uma vez achar que é o amor da minha vida Aí complica, aí complica, só me dê uma vez achar que é o amor da minha vida Nós é vagabundo mesmo, não quer se apegar Nós é bandido e nós não namora Vai ser vagabundo e vagabundo 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 não namora DJ Dazinho tá tocando Uh, 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 uh Obrigado.